O Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência abre uma nova fase internacional em que temos o privilégio de tê-lo como o primeiro catedrático. Sabemos que o senhor já teve uma presença anterior em nossa universidade, que deixou marcas positivas, formou pessoas e, nesse momento, o senhor retorna na qualidade, então, de catedrático, orientador, de uma nova fase em que nós focalizaremos na Cátedra o tema da cultura, na qual o senhor é um especialista. Cultura é um tema que é analisado sob várias óticas, a ótica da sociologia, a ótica da antropologia, a ótica da comunicação e o senhor teve uma contribuição muito importante de procurar integrar essas três óticas, essas três perspectivas e o que tem tudo a ver com o que é o Instituto de Estudos Avançados, que é um espaço de diálogo entre ideias, entre formas de enxergar o mundo como ele é e procurar estabelecer, então, uma hibridação, que foi a sua contribuição. Ademais, a sua presença, agora, nesse próximo ano, chama a atenção para o olhar voltado à América Latina, onde o Brasil é um elemento que, por vezes, deixa, talvez, de dar a atenção suficiente para a criatividade, para os aspectos, então, das tantas culturas que nós temos nessa região tão sofrida, mas tão querida também. Eu agradeço a parceria do Itaú Cultural, na pessoa do seu diretor, Eduardo Saron, ao professor Martin Grossman, que é o coordenador da Cátedra Olavo Setúbal, que a idealizou e a vem conduzindo com braço firme e sensibilidade, a toda a equipe que o apoia, Liliana, em particular. Faço uma homenagem aos catedráticos que estiveram conosco na primeira fase, o professor Sérgio Paulo Rouanet, o Ricardo Otaque, a Eliana Souza Silva, e, no ano passado, em que nós tivemos o diálogo entre arte e ciência, a professora Helena Nader e o curador, o professor Paulo Herkenhoff. Nós, então, lhe damos as mais cordiais boas-vindas. Esperamos que a sua presença seja certamente frutífera e também que lhe dê prazer, lhe dê alegria. E nós faremos, de nosso lado, o possível para que o senhor se sinta novamente em casa na Universidade de São Paulo, e, em particular, no Instituto de Estudos Avançados dessa Universidade. Estimado professor Canclini, muito bem-vindo. E, por isso, nos dá muita alegria novamente ter a você entre nós. E, por isso, nós vamos. Obrigado.